Provai e vede. História de hoje. Fé e milagre. Bom, depois que nasceram meus dois filhos, tinha uma bolinha no peito. Era normal, não doía. Mas depois de dois ou três anos, começou a doer e eu procurei o médico. Então me fizeram radiografias, ultrassonografias e descobriram que eu tinha um nódulo e que não era bom. E o médico examinou meus exames, todos os resultados e me disse que eu tinha câncer. Câncer no seio. Nesse momento, sinceramente, minha vida desmoronou. Eu pensava que câncer era morte. Olhava os meus filhos e ficava com muita pena de não ver mais meus filhos. Pensar que eles iriam crescer sem mãe. O doutor me disse que eu tinha que ser internada. Mas é algo muito deprimente ficar ali, porque havia pessoas que estavam em fase terminal. Eu olhava e dizia, talvez eu fique assim. E nesse tempo, assim, desesperadamente busquei a Deus. Suplicando que me fizesse sair dessa situação. Passou o mês e os doutores começaram a fazer as operações. E eu estava na lista, quase a última. Mas doía e eu tinha uma dor muito forte no peito esquerdo. Meu esposo, já desesperado, foi ao hospital e disse ao doutor, Quando vão operar minha esposa? O doutor respondeu, a tua esposa irá morrer. Sua esposa, você vai perder. Pois ela tem um câncer maligno e está avançado. Mas não fale pra ela, pois isso pode afetá-la. E pode fazer-se sentir mal. Então meu esposo vinha e não me dizia nada. E eu, no fundo do meu coração, ouvia com muita pena e me sentia mal. Depois que haviam operado os outros, eu fui para a operação e dizia, Seja como Deus quiser, me fizeram uma mastectomia. O doutor disse, imediatamente, quimioterapia. Porque foram afetados seis nervos linfáticos. Meu esposo desanimou. Já não vinha nem me visitar. Então eu me sentia triste, me sentia sozinha. Dizia às vezes, perdi as esperanças de que talvez fôssemos continuar juntos. E eu pensava, talvez, em ir-me e não ter uma nova vida com os meus filhos. Eu orei, orava cada vez, orava cada noite, orava cada manhã. Orava e dizia, por favor, meu esposo, esteja comigo nesta luta que eu tinha. Deus é tão bom e misericordioso que escutou as minhas orações. E meu esposo regressou e me contou o que ele sentia. Foi uma vitória que nós dois tivemos. Depois de tratamentos que me fizeram, voltaram a fazer outros exames. Tiraram radiografias, ultrassons. Foi tão grande a minha surpresa que o doutor me disse, não tem nada. Já não tem mais nada, me disse. Estás, estás bem, estás curada. Então, eu decidi me batizar. Antes do batismo, eu fiz um pacto com Deus. Primeiro a minha saúde, depois meus dois filhos. E também entrego a vida do meu esposo. Realmente, para mim, Deus me curou. Deus fez um milagre na minha vida. Entendi que Deus tinha um plano para mim. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Beijão. Tchau. Tchau.